A abertura das Olimpíadas da APAI foi realizada no ginásio poliesportivo do Centro de Educação Especial Girassol. Ao todo, 87 atletas da capital de Nova Alvorada do Sul, Miranda, Corumbá e dois irmãos do Buriti disputam vaga na etapa estadual que será realizada em agosto em Corumbá. A atleta Flávia Silvério, da APAI de Campo Grande, é destaque da competição. Ela foi selecionada para participar de um torneio mundial de atletismo na Dinamarca. Nestas Olimpíadas, Flávia também vai competir na piscina. Agora eu estou praticando a natação a primeira vez, agora atletismo, eu estou treinando a darna, né? E agora eu vou competir a darna e a peso. O atleta José Venâncio, que é membro da delegação anfitriã, acendeu a pira olímpica. E Maria Edivirges, também da APAI de Campo Grande, leu o juramento. Os atletas vão competir nas modalidades futsal, tênis de mesa, natação e atletismo. Os jogos serão realizados nesta quarta e quinta-feira aqui no Ginásio Poliesportivo da Escola da APAI e nos parques Tarcila do Amaral e Ayrton Senna. Nossos atletas estão bastante ansiosos, bastante, assim, com uma expectativa muito grande. Nós passamos dois anos, assim, afastados, limitados, sem ter o contato, né? Para qualquer atividade física que pudesse causar aglomeração, que eles possam fazer do desporto uma inclusão na sociedade.